Isso é um ar da riqueza, meu bem! Música Gente, estamos aqui em São Paulo, estamos indo na Carlos Baker! Minha tia, minha prima, adeus! É um ar da riqueza, meu bem! Música 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 Chegamos, gente, na Carlos Baker, São Paulo! Muito, muito linda! Música 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 Bom dia, gente! Boa tarde! E aí E aí Estamos aqui na Liberdade. Tamo nenhum parque aqui, ó Frio! Ai, calma! Pessoal aqui minha tia, minha prima Eu não sei se que eu tenho que ir embora Eu não sei se eu tenho que ir embora Se inscreva no canal.